Adivinhando a altura de famosos A volta do nosso especialista Tô aqui de novo com novas informações e estudei mais um pouco Estudando? Qual é a altura da Ariana Grande? Pô, Ariana Grande tem que ser grande, né? Pelo cálculo, né? Eu vou falar que ela tem 1,72 Errado! Ela tem 1,53 Moça, estudou bem, hein, Pi? Pô, o nome dela é grande, cara O nome do Belo é Belo, e aí? Qual é a altura de Winderson Nunes? Eu acho que o Winderson Nunes é mais altinho 1,82 1,75 Winderson, que é um grande fã do Dia das Bruxas Por quê? Por causa do Hallowinderson Hallowinderson Nunes Esse tipo de piada que cê traz Qual é a altura do Faustão? Eu acho que o Faustão não é muito alto Hum, não sei 1,70 1,88 Errou! Jogador de basquete, brother O Faustão é gigante Qual é a altura da Juliette? Juliette tá no meio termo, ó 74 Não, tem 4 centímetros Eu tava perguntando, Juliette, o óculos, né? É a altura do óculos, Juliette? É 4 centímetros Feta e samba